E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. E pessoal, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra vocês já deixar o seu like, vai deixando o seu like aí logo no começo. E compartilhe o vídeo aí com os três amigos no chat do Facebook, ou se você puder compartilhar no seu Facebook publicamente ou no seu Twitter, isso vai ajudar demais, beleza pessoal? E também eu queria chamar vocês pra comparecer a uma live stream que eu vou tá fazendo amanhã, sexta-feira, às 9 horas e 30 minutos da noite, beleza pessoal? Então vamos lá, eu vou tá tentando gravar essa Storm inteira aqui, só que 30 minutos de jogo, cara, eu acho que vai ficar uns 200 gigas o tamanho do vídeo. Então eu não sei se vai demorar muito tempo pro meu software de edição reconhecer o vídeo, renderizar essas coisas. Eu acho que eu vou upar esse vídeo com o bitrate um pouco mais baixo, em vez de eu upar 30 megas eu vou upar a 15 ou 10 megas, uma coisa assim. Mas Warface não é um jogo que tem muito gráfico, como The Witcher 3, por exemplo, Quantum Break, então eu acho que a gameplay vai ficar bem bonita a 60 fps, mesmo com o bitrate um pouco baixo. Então pessoal, compareça a nossa live que a última live foi foda pra caramba. O pessoal gostou, interagiu bastante no chat, eles passaram os números de celular, eu adicionei geral no grupo do WhatsApp do canal, foi bem maneiro mesmo, o pessoal curtiu. Tanto é que eles curtiram que a galera não para de pedir pra eu fazer live, velho, é sério. O pessoal tá pedindo o tempo todo pra eu fazer live. Não sei se vocês perceberam. É, desculpa eu falar... Desculpa eu falar muito pessoal, mas eu tenho umas novidades pra vocês. Tá vendo essa arma? Finalmente eu parei de usar a primeira arma do jogo e comecei a usar... Eita porra... E comecei a usar... Comecei a usar uma arma decente. Eu tava usando sim a arma mais noob do jogo, tá? Era a primeira, a primeirinha mesmo. E agora eu tô usando a... Queridinha Aug, ou Aug, eu falo Aug. Já coloquei aqui um silenciadorzinho e eu liberei isso aqui também hoje, tá? Meus amigos falam que eu uso a mira mais bosta do jogo, a mira pior, a pior mira. Pessoal, eu vou tá evitando falando, falar palavrões nos vídeos e eu vou até remover esse... Esse último que eu falei agora. Eita pombo, eu esqueci que os caras... Que os caras dessa cor eram meu inimigo. Porque eu acho que palavrão afasta um tipo de público do canal. Morena faca, filho. Nossa, ainda bem que essa granada... O que que adiantou? Então, pessoal, além de eu ter liberado essa magnífica Aug, eu peguei em Warbox essa daqui também. A famosa Desert Eagle. Tem ela na... Olha que linda que é. Ela assim, é normal? Cara, muito bonito. Eu gosto de usar armas com silenciador. Olha a força dessa porcaria, cara. O cara na minha frente, eu nem sei se ele tava de metralhadora ou com o que que ele tava. Mas foi o que? Três tiros pra matar ele? Na hora da edição eu bevejo. Vou controlar essa porcaria aqui. Caramba, vai ficar na minha Claymore, quer ver? Não ficou. Estamos controlando uma posição. Eu tava assistindo a live de Warface ontem no... O que que é isso, mano? O cara tava atirando pro outro lado. Eu tava assistindo a live na Zubo do... E eu vi que bateu uma... Como é que fala? A meta que eles tiveram e eles liberaram aí 4x. Porcaria, velho. Eu não consigo matar, cara. Tô quase ficando com o KD negativo. Aí eles fizeram 4x e eu falei... O quê? Eu vou usar meu VIP agora. Agora que eu vou usar VIP. Peguei todos os bônus de Gold, GP, essas coisas. E daqui a pouco eu vou estar abrindo umas Warbox pra vocês. Pô, seu filho da mãe. Você me matou um monte de vez, seu safado. Matei o cara na... Uma coisa, velho. Cagada. Eita, pomba. Errou. Eu fico tanto tempestunado que dá tempo de dar minha arma carregar, velho. Ai! Claymore. Mano, eu mitei demais ali, velho. Morre. Ali não dá, velho. Pessoal, conforme o canal for crescendo, eu vou estar tentando pegar um patrocínio com o Level Up. Não sei se é muito fácil. Não sei se eles patrocinam o canal aí no YouTube. Porque eu quero estar trazendo uma experiência melhor pra vocês. Eu estava com as piores armas do jogo, de verdade, pessoal. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu ganhava, tipo, ganhei 3 mil de GP. Tipo, você vendo... Depois que acabar essa partida, você vai ver eu ganhando, sei lá, 5 mil de GP. Mas no normal, numa partida normal, a gente ganha 160. Não numa Storm como essa. Olha só que arma boa da pomba. Numa partida normal, a gente ganha menos de 200. Então, ganhar, sei lá, 6 mil em uma... Estamos controlando uma posição. Em uma missão. E 3 mil em outra é uma coisa muito boa pra começo de jogo. Aí, o que o Jão fazia? O que eu fazia? Eu ia lá, meus lindos, e... Comprava Python, eu ia lá e comprava... Explode, filho da mãe. Eu ia lá e comprava Python, comprava granadinha. Caramba, eu tô ruim pra dar HS hoje, hein. Olha aí o seu camper lazarento. Pera aí. Ai, filho da mãe, na hora que eu fui... Escorregar pra ali. Eu acho que é muito mais difícil atacar do que defender. Opa! Não fico cego. Mas ceguei você. Caraca, velho! Eu parei de atirar. É que, assim... Muita gente deve ser desse jeito, cara. No Warface, eu dou, sei lá... 8 tiros no cara, e o cara morre. Né? Aí tá. Eu paro de atirar quando dá esse tanto de tiro. Mesmo se ele não deitar. É o que acontece. Eu paro antes da hora. E ele acaba... Me vencendo. Isso chega a ser irritante às vezes. Porque acontece muitas vezes em seguida. E eu paro como se fosse uma coisa... Uma coisa... É o louco, velho. Ele morreu na minha Claymore, velho. Eu não acredito. Ah, não. E eu paro como uma coisa natural. Não consigo parar, velho. Aí isso é foda. Mano. Achei que esse cara fosse inimigo. Nossa, velho. O cara deslizando deu um tiro no meu crânio. Quando eu for defender, eu vou jogar um pouco de médico nesse primeiro mapa. Estamos controlando uma posição. Pô, cara. Controlar isso aqui sem a ajuda dos parceiros é foda. Fala pra você. Caramba, eu que dei minha Claymore, velho. Aí. Estamos controlando uma posição. Agora sim. 23 barra 15. Em Storm. Que eu só jogo nesse mapa. Eu joguei em outro mapa também. Até que eu gostei. Mas Storm, eu vou falar pra vocês. É muito difícil ficar... Cadê 2 barra 0? 2.0, né? Pelo menos pra mim eu acho difícil. Eita. Médico é tenso. Esse é o primeiro gameplay que eu estou trazendo desse mapa. Não me perguntem por que eu estou jogando mais com o silenciador. Mas eu gosto muito de usar silenciador porque como eu tenho o headset bom, eu abuso e abuso das minhas audição. Os caras me chamam muito de wow, hacker, por causa que eu descubro onde os caras estão antes mesmo deles pensar e me ver. Vamos supor, o jogo acabou de começar e eu já chego atirando aqui. Porque eu escutei o cara engatinhando. Às vezes é foda porque os... Mano, tem cara que me reporta, velho. Isso que eu acho foda. Eu falo pros caras acessarem o meu canal, os caras ficam assim... Ah, seu bosta. Eu vou acessar um canal mais lixo que você. Aí isso é foda, galera. Pra você que joga Warface, nunca reporte alguém que você ache que seja hack. Porque a não ser que o cara, sei lá, só mata no headshot ou isso e aquilo. Porque pra quem joga realmente acabar... Quem joga de verdade acabar sendo banido por uma acusação que não é verdadeira, deve ser deprimente. Ainda mais se o cara pôr cast, velho. Aí é... Aí é um bagulho que dá dó, mano. Opa! 33 barra 20. Eu devo estar... Cadê o que? 1.3? 1.7. 1.7. Ai, moleque. Como que tem um cara ali, velho? Por isso que eu digo que o engenheiro é a melhor classe, ó. Eu acho que o fuzileiro, ele mata mais rápido. O sniper... Ele mata... Mata muito mais que morre. O sniper é difícil de você matar e é fácil de morrer pra ele. O engenheiro é aquele que tem durabilidade. Por quê, ó. Veja no meu caso. Eu recarrego o meu equipamento rápido. Enquanto o meu próprio bichinho aqui recarrega a minha vida. Aff, velho. Morri na minha própria clay. Pelo menos... Não, eu não matei o cara na... Na clay, né? Foi só na bola. Nossa, não morreu, velho. Aí, aconteceu aquilo lá que eu falei. Atiro num tanto que eu acho que o cara vai morrer e não morre. Vai, domina essa porcaria que eu quero ir pro segundo mapa. É igual eu falo pros meus amigos. Eu quase sempre fico em primeiro lugar no... Quer dizer, eu sempre fico em primeiro lugar na partida. Mesmo o meu time ganhando ou perdendo. Eu tô quase sempre em primeiro lugar. Foi assim no server noob quando eu comecei a jogar. E eu espero muito. Ah lá, ó. O sapato velho é do time. Contrário, deixa eu ver. Olha do meu time. É do outro time. Na edição, eu vejo se eu matei. É muito normal o pessoal falar isso pra mim. Ó a clay, ó a clay. Boa. Como esse jogo tem o sistema de áudio 7.1, fica muito fácil saber onde a galera tá. Aê! Finalmente. Agora que essa minha arma vai ter feito. Segunda posição inimiga à lista. Espere confirmação. Nossa, vem 175, cê viu? Bom. Vou cuidar pra ver quem vai chegar aqui. Ninguém. Coordenadas verificadas. Controle a segunda posição estratégica. Tem que... Esse elmo podia... Sei lá, podia ter como colocar attachment no... Nas coisas, né? Uma coisa que eu aprendi. Nossa, velho. Como que é essa grande coisa? Não pegou aquele cara. Foi eu que matei o... O cara? Estamos controlando uma posição. Deixa eu ver a classe desse cara. Pô, ele é maior que eu, velho. O cara, às vezes, parece que não sabe jogar tanto assim. Estamos controlando uma posição. Eita, como que eu me segue, velho? Nossa, fiquei travado aqui, mano. Estamos controlando uma posição. Vai entrar alguém aqui, agora. Nossa, o que foi isso? O que foi? Que eu me matei. Que sniperzinho bom, hein? Faz nem barulho a arma. 28 segundos. Pera, veio na hora de defender esse bagulho. Se o time não sair daqui antes de acabar o tempo, nem um segundo a gente consegue dominar. A não ser que esse trouxão aí vai lá e explode o lugar. Porra, velho. Domina mais um, cara. Perdendo. E eu ainda morro de graça. Início da rodada. Descendo os postos de comando das unidades inimigas. Daqui a pouco eu acho que eu vou colocar a classe de médico. Não. Não. Vai lá. Sim. O inimigo está controlando nossa posição estratégica Porcaria Ah, matei o cara lá Eu quero tentar matar 100 caras nessa partida Nossa, velho, como eu errei o tiro de pistola, cara É, parece que tem muita gente ainda que usa essas armas lixinho ainda Explode, Clay Caramba, olha o tanto de nego que chegou ali, velho Mais Clay aqui para trabalhar Olha a eliminação, olha o granadeiro Só que não Eu odeio esses caras que pegam de resto assim Pega o C com HP baixo, sem munição Calma aí que eu estava respondendo minha mãe ali Hora do show, porra Ih, virou pó Porra, que sniper lixo É, nem todas as que a gente ganha Pô, tem 11 minutos ainda, cara Não é que eu estou falando por causa do tempo Por causa do tempo de gravação É que está na hora do almoço E uma das coisas que minha mãe mais detesta nessa vida Nossa, velho, eu paro de atirar antes, cara Uma das coisas que minha mãe mais detesta nessa vida É que eu vá para a mesa almoçar Depois do horário E se eu parar de jogar aqui O que que me acontece? Eu vou perder todos os pontos Além de perder o vídeo também Pô, eu vou ganhar uns 5 mil aqui Uns 15 mil de XP, velho Vem, fi, vem Você vai levar um na cara Olha, drop shot Acho que eu estou em uma sequência de mortos aqui, hein Nossa, velho Filho da mãe Recue para a segunda posição Você deve protegê-la Pô, sinceramente agora eu estou achando melhor Esses caras pegarem o bagulho ali Caramba, mano, o que que esse cara tem? O inimigo está controlando nossa posição estratégica O cara é imune à munição Vai Pula o shot Nossa, o que que foi isso? Pelo visto, ó Mesmo eu tendo o KD maior do que o primeiro E o penúltimo cara Do outro time juntos Na verdade eu fiz as contas ali E não dá Não dá isso, meu KD A gente ainda vai perder Isso é foda Aí a gente perdeu e talvez eu não ganhe O tanto de gold que eu iria ganhar Foi esse leque que me matou O inimigo controla o lance Ah, vai Que todo custo o quê? Caramba, essa mãe não para de falar Bom, pessoal, então é isso Vou encerrando o vídeo por aqui Tem que ser rápido porque eu tenho que almoçar, né Mas antes disso eu vou abrir umas warbox com vocês Ah não, vou deixar para o próximo vídeo, tá? Bom, pessoal Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Olha lá 6K de GP 15K de XP Obrigado Obrigado Obrigado, Level Up Por esse Caraca, velho Obrigado, Level Up Por esse bônus Tá bom demais Bom, pessoal Então O vídeo vai ficando por aqui Se você ainda não deixou o seu like Deixa o seu like aí para ajudar Para fortalecer Se inscreva no canal Ah, e também adicione os favoritos, viu? Muito obrigado, pessoal Até o próximo vídeo e Valeu Opa, liberei mais uma arma Ah, arma de médico Colocar para liberar Modificação Valeu, pessoal Até mais